Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar disciplina de produção de texto para os alunos do terceiro ano do Colégio Emmaus. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, deixei uma atividade aqui para vocês fazerem, né? Estou voltando para fazer a correção. Vocês deram conta de fazer tudo direitinho? Então, peguem o livro de vocês, a borracha, o lápis, né? Caso haja necessidade de vocês corrigirem alguma coisa e vamos iniciar a nossa aula. Lá na página 52, tinha um conto etiológico, né? Aí vamos lê-lo aqui de novo, para a gente observar, interpretar, para a gente fazer a correção, né? Com maior entendimento. O conto etiológico que vamos ler narra a história de um morcego muito indeciso. Por que o morcego só voa à noite? De Rogério Andrade Barbosa. Há muito e muito tempo, houve uma tremenda guerra entre as aves e o restante dos animais que apovou as florestas savanas e montanhas africanas. Naquela época, o morcego, esse estranho bicho de corpo semelhante a um de rato, mas provido de poderosas asas, levava uma vida mansa, voando de dia entre as enormes e frondosas árvores, a cata de insetos e frutas. Uma tarde, pendurado de cabeça para baixo num galho, ele tirava uma soneca costumeira quando foi despertado bruscamente pelos trinados aflitos de um rato, mais provido de poderosas asas, levava uma vida mansa, voando de dia, e entre as enormes e frondosas árvores, a cata de frutas. Essa tarde que ele estava pendurado de cabeça para baixo, e quando ele tirava a soneca, ele levou um susto, com o atleto de um passarinho. Atenção, todas as aves! Foi declarada guerra aos quadrúpedes. Todos aqueles que têm asas e sabem voar, devem se unir na luta contra os bichos que andam pelo chão. O morcego ainda estava se refazendo do susto, quando uma hiena passou correndo e uivando aos quatro ventos. Atenção, atenção! Foi declarada guerra às aves. Todos os bichos de quatro patas devem se apresentar ao exército dos animais terrestres. E agora? Perguntou a si mesmo o aparvalhado morcego. Eu não sou uma coisa e nem outra. Indeciso, não sabendo a quem apoiar, resolveu aguardar o resultado da luta. Eu aqui não sou bobo, vou me apresentar ao lado de quem estiver vencendo, decidiu o morcego. Dias depois, escondido entre as folhagens, vi um bando de animais fugindo em carreira desabalada, perseguidos por uma multidão de aves que distribuía bicadas à torta e a direito. Os donos de asas estavam vencendo a batalha e, por isso, ele voou para se juntar às tropas aladas. Uma águia gigantesca, ao ver aquele rato com asas, perguntou. O que você está fazendo aqui? Não está vendo que sou um dos seus? Veja, disse o morcego abrindo as asas. Vim o mais rápido que pude para me alistar. Mentiu, né? Oh, queira desculpar, falou a desconfiada águia. Seja bem-vinda à nossa vitoriosa esquadrilha. Na manhã seguinte, os animais terrestres, reforçados por uma manada de elefantes, reiniciaram a luta e derrotaram as aves, espalhando penas para tudo quanto era alado. O morcego, na mesma hora, fechou as asas e foi correndo se reunir ao exército vencedor. Quem é você? Rosnou o leão. Um bicho de quatro patas, como vossa majestade, respondeu o farsante, né? Que era o morcego. Exibido nos dentinhos afiados. E essas asas? Interrogou um dos elefantes. Deve ser um espião fora daqui, berrou o paquiderme, erguendo a poderosa tromba no gesto ameaçador. O morcego, rejeitado pelos dois lados, não teve outra solução. Passou a viver isolado de todo mundo, escondido durante o dia em cavernas e lugares escuros. É por isso que até hoje ele só voa à noite. Essa história, histórias africanas para contar e recontar, é uma adaptação de Rogério Andrade Barbosa, tá gente? Da editora do Brasil, que tá aí no livro de vocês. Vamos agora fazer aqui, né? Ver o que vocês acertaram, o que vocês não conseguiram fazer. Releia o primeiro parágrafo do texto e responda no caderno. Onde se passa o conto, por que o morcego só voa à noite? Justifique sua resposta com uma passagem do texto. Na África, continente africano. Olha a passagem do texto. Florestas, savanas e montanhas africanas. E colocou, entre aspas, e um colchete com três pontinhos que são as reticências. Gente, o conto etiológico é uma narrativa que procura explicar como surgiram os animais, ou por que eles se comportam de determinada maneira, de determinada forma, tem certa aparência. O conto etiológico pode explicar também o surgimento dos astros, das plantas. Essas histórias nascem da imaginação do povo e vão sendo contadas e recontadas ao longo do tempo. O morcego podia se passar por uma ave ou por um quadrúpede. É um animal que tem quatro patas. Quadrúpede de animal que tem quatro patas. Então, ele podia se passar por uma ave ou por um quadrúpede. Que trechos descreve o morcego como semelhante a um quadrúpede? Vamos ver aqui. Os morcegos, esse estranho bicho de corpo semelhante ao de um rato. O rato também tem quatro patas, né? Foi correndo se reunir ao exército vencedor. Um bicho de quatro patas como vossa majestade. Então, por que ele se assemelha a um quadrúpede? Porque ele tem quatro patas. E tem asa, né? Ele é o único mamífero voador. Que trechos descrevem o morcego como ave? Provido de poderosas asas e voando de dia entre as enormes e frondosas árvores. Disse o morcego abrindo as asas. São vários trechos. Observem aí. Na mesma hora, fechou as asas. Aí, número três. Qual é o problema do personagem principal e como esse problema modificou a vida desse personagem? O morcego não se decide entre ser um quadrúpede ou ser uma ave ou um pássaro. E quando é declarado uma guerra entre as aves, os quadrúpedes e os quadrúpedes, o morcego não sabe de que lado vai ficar. Decidiu aguardar o resultado da guerra para se apresentar ao lado a favor de quem se estivesse vencendo. E se deu mal, né, gente? Circule o desfecho do conto. O desfecho é o final. Como que foi resolvido? O que aconteceu? Como que acabou a história? Os dois últimos parágrafos que são desfechos, tá? O morcego rejeitado pelos dois lados não teve outra solução. Passou a viver isolado de todo mundo, escondido durante o dia em cavernas e lugares escuros. É por isso que até hoje ele só voa à noite. Numere os fatos na sequência em que eles ocorrem. Tem o texto, né, todo ordenado em parágrafos. E alguma coisa aconteceu antes, outra coisa aconteceu depois. Vamos ver aí, ó. Número 1. O morcego levava uma vida mansa. Então, a segunda bolinha aqui, ó, vai ser a número 1 aqui, ó. Número 2. O morcego ficou sabendo da guerra entre os animais da floresta. O 3. O morcego resolveu se juntar às aves. 4. O morcego tentou se reunir aos quadrúpedes. 5. O morcego passou a viver isolado de todo mundo. Então, a numeração ficou 3, 1, 4, 2, 5. No conto, foram usadas expressões para marcar a passagem do tempo. A sequência dos fatos. Copie do texto três exemplos. Olha aqui. Uma das expressões é uma tarde, a outra, dias depois, a outra, na manhã seguinte. Então, essas expressões marcaram a passagem do tempo. Número 7. O morcego usou uma forma de tratamento mais cerimoniosa para se dirigir a um dos animais. Que tratamento que ele fez a um dos animais? Quando ele tratou ele como uma cerimônia, com respeito, ele usou a palavra vossa majestade para se dirigir a qual animal? Ao leão. Falam que o leão é o rei da floresta, né? Por que ele usou essa forma de tratamento? Porque o leão é considerado o rei dos animais. Lá na página 55, estava assim, olha. Você já sabe que os contos etiológicos procuram dar uma explicação sobre determinado fato da natureza. Que explicação o conto lido nesse capítulo nos dá? Ele nos dá a explicação, o conto explica por que os morcegos só voam à noite. E foi interessante saber essa história, não é mesmo? Agora, vamos fazer juntos um conto indígena aqui? Nós vimos um conto etiológico. Aí tem uma página, depois, que eu vou deixar de parar a casa. Tá aqui junto, vou falar pra vocês. Agora, nós vamos ler juntos, fazer juntos. Nós vamos fazer. Pegue um lápis aí, ó. Se não der tempo de fazer tudo na mesma hora, vocês pausem o vídeo. Retornem. Que agora, essa atividade, nós estamos fazendo juntos. Capítulo 3. Você já leu uma história indígena? Eu acredito que você já leu alguma história indígena. E uma história indígena escrita por uma criança também indígena. Você já leu? O primeiro macaco que voou. Jaguará mirim. É uma criança, né? Era de tarde, quase escurecendo no meio da floresta. O macaco viu um passarinho. Ele se sentou no chão e começou a pensar. De repente, foi parar num lugar que não conhecia muito. Estranho. Mas, de ouvir outros macacos, percebeu que estava em uma grande cidade em cima de uma torre. Viu um passarinho voando e pensou que também poderia voar. Olha só. Seria o primeiro macaco da história voar. Pensou em dar um pulo de cima daquela torre onde estava. Mas, sentiu um medo que nem sabia explicar. O seu coração começou a bater muito acelerado. Parecia que ia até explodir. Mesmo com todo aquele medo, resolveu arriscar e fazer o que parecia impossível. Saltou de lá de cima e viu que teria que voar. Do contrário, iria morrer. Porque a torre era muito alta. E o macaco voou mesmo. Apesar de um pouco atrapalhado. Enquanto voava, surgiu outro problema. Não sabia como ia fazer para descer. Pensava nisso enquanto se divertia mais um pouco. Olha ele voando. Está todo feliz, né? O tempo foi passando e ele foi ficando cansado. Aí, resolveu descer de qualquer jeito. Mesmo que machucasse. Parou de voar e se deixou cair no chão. A dor foi tanta que ele acordou. Ficou tão feliz porque percebeu que tinha sido apenas um sonho. E não tinha se machucado nada. Então, foi procurar alguma coisa para comer. Quem sabe banana? Sua comida preferida. Gente, contos de Curumins Guaranis. Esse texto foi tirado. Então, tudo nos passou de um sonho, né? Coitado. Passou tanto aperto. Aqui na amarelo tem o significado dessas palavras. Acelerado é rápido, veloz. Curumim, palavra de origem indígena. Tupi, língua antiga falada pelos indígenas. Que desliga, na geral, as crianças indígenas. Guarani são os povos indígenas também. Vamos conhecer melhor o autor desse texto. Leia a biografia que ele mesmo escreveu. Meu nome é Jeguacuá Mirim. Nasci em 18 de março de 2001. Moro na aldeia Krukutu, na cidade de São Paulo, região de Palheiros. Eu sou do povo Guarani. Além de falar nossa língua, também falo português. Comecei a aprender com seis anos de idade. Porque aqui na minha casa tinha televisão. E eu ficava assistindo aos desenhos. Que facilitou aprender o português. Mais rápido. Meu pai, que se chamava Olívio Jecupé. É escritor. E muitas vezes lia pra mim. Quando aprendi a ler. Eu mesmo comecei a ler. E a sentir vontade de ser escritor. Olha que bacana, gente. Um dia, com nove anos de idade. Peguei um caderno e uma caneta. E comecei a escrever uma história. Depois que terminei. Meu pai chegou. Leu. E perguntou de onde tinha copiado. Falei que eu mesmo tinha inventado. Meu pai perguntou de onde tinha copiado. Falei que eu mesmo tinha inventado. Meu pai pensou que era brincadeira. E pediu pra escrever outra história. No outro dia, escrevi mais uma. E ele leu outra vez. E disse que era muito boa. Continuei a escrever. E meu pai ia corrigindo e guardando tudo no seu notebook. Sempre que meu pai era chamado para dar uma palestra. Me levava junto. Já fui com ele a várias universidades de São Paulo. PUC, USP, UFSC e USP de Limeira. Então, gente. É uma biografia de uma criança indígena que vivia na cidade, aprendeu a ler e quis ser escritor. E que o pai, com orgulho do filho, nas palestras dele, levava sempre o filho. Está em Conto dos Curumins Guaranis, no livro de Jequatá, Mirim e Tupamin, São Paulo, editora FTD. O conto lido foi escrito por um Curumim Guarani. O que significa ser um Curumim Guarani? Nós lemos o significado lá atrás, que é uma criança indígena da tribo Guarani. Então, Curumim, na língua indígena, significa criança, tá? Contos indígenas, gente, são narrativas que os povos indígenas registram a sua cultura, tradição e sabedoria. Essas histórias têm tradição oral. Muitos contos indígenas narram histórias de bichos. Outros contos narram histórias sobre seres da floresta, como Saci, Caipora ou Caipora, Ayara, o Curupira e outros. Falou etc, né? Releia o primeiro parágrafo do texto e responda. Onde o macaco estava, o que ele viu e o que ele fez. Se não der pra responder no livro de vocês, faça no caderno, tá? Ele estava no meio da floresta e viu um passarinho. Sentou-se no chão e começou a pensar. O que aconteceu, então? Como era o lugar onde ele estava? Ele percebeu, de repente, que foi parar em um lugar desconhecido, em cima de uma torre, em uma grande cidade. O que o macaco viu que fez pensar que também poderia voar? Ele viu um passarinho voando. Aí ele achou que ele também podia voar. Releia o segundo parágrafo do texto e responda. Por que o macaco ficou com tanto medo? Gente, eu já falei aqui. Vocês pausem o vídeo, tá? Pra vocês observarem. Nós conversamos sobre o texto, estamos fazendo a interpretação juntos. De vez em quando a gente vai fazer isso aqui, combinado? Por que o macaco ficou com tanto medo? Porque o macaco não voa. Ele poderia se machucar. Macaco não voa, ele pula de galho em galho, mas ele não voa. Ele não tem asa, né? Por que o macaco ficou feliz ao acordar, gente? Porque ele viu que não havia se machucado de verdade, pois ele tinha apenas sonhado ou teve um pesadelo com tudo aquilo que se passou. Depois de acordar, o que ele foi fazer, gente? Foi procurar alguma coisa pra comer. Tava com muita fome, né? Pois no sonho ele tinha voado tanto, andado tanto. O título do texto é O Primeiro Macaco Que Voou. O macaco voou de verdade, gente? Vocês acham que ele voou de verdade? Não, porque tudo tinha sido apenas um sonho. Então ele só voou no sonho, na imaginação dele lá no sonho, enquanto ele tava dormindo. Em sua opinião, por que o autor deu esse título ao texto? O Primeiro Macaco Que Voou. Por quê? Pra chamar a atenção do leitor, né? Pra querer ler o texto, Macaco Voou. Macaco não voa. Deixa eu ler esse livro aqui. Um dos motivos foi esse. Era a resposta pessoal, tá bom? Aí se vocês acharem que é outra coisa, vocês podem colocar também. Agora aqui, olha, tem uma outra história. Olha, você já ouviu falar em galo que nada como se fosse um pato? Será possível? Vamos ler mais um conto indígena de Jeguatá Mirim, do mesmo autor do outro conto. O galo nadador. O galo ficou reparando que as crianças nos dias quentes sempre saíam à tarde. Um dia, o galo resolveu seguir o caminho que elas faziam. Seguindo o caminho, chegou ao rio. Ficou maravilhado por ver aquela água toda e as crianças brincando. Ficou olhando e com vontade de dar um bergulho, como fazem os patos. Só que o galo tinha medo, porque nunca tinha visto seus parentes nadarem. A galinha, né? Os outros galos. Depois de pensar muito, o galo pulou na água. Quase se afogou, mas conseguiu fazer o que tanto queria. O galo voltou para casa depois de realizar seu desejo, louco de vontade de contar tudo para seus parentes do terreiro. Logo que contou para os outros galos e galinhas, todos riram, porque não acreditaram no que disse. Como pode? Galo não voa, nem nada. Isso quem faz é pato, disseram todos do terreiro rindo dele. O galo estava cansado e aproveitou que estava calor para descansar um pouquinho debaixo de uma bela árvore e dormiu até a noite. O galo estava cansado e dormiu até a noite. Só acordou à meia-noite, ainda estava muito cansado, porque nadar o deixou cansado. Como era tarde, continuou dormindo. E só acordou no dia seguinte, quando os outros também começaram a acordar. Será que esse galo nadou de verdade? Foi um conto? Porque o galo tinha vontade de nadar? Mas é uma história bem legal, não é? Maravilhado, gente. Admirado, espantado, surpreso. Essas palavras a gente encontra, o significado delas, no dicionário que vocês têm. Bom, terreiro é quintal, espaço, geralmente de terra batida. Porque as galinhas às vezes ficam em galinheiros, né? Mas esses galinheiros são de terra. Porque eles ficam ciscando, comendo minhoca. Tem o puleiro para eles dormirem, né? E às vezes as aves são criadas soltas. Principalmente em fazendas, sítios. Vamos fazer junto agora. O que despertou a curiosidade do galo? O fato de que as crianças saiam sempre à tarde, nos dias quentes. Ele via as crianças, estava fazendo um calor danado, né? Ele via as crianças saindo toda tarde. E deve ter pensado. Vamos ver o que esses meninos estão fazendo. O que o galo resolveu fazer para matar a sua curiosidade? Seguir as crianças para ver o que elas faziam. Foi atrás delas. E o que ele descobriu? Que as crianças iam brincar no rio. Ao ver as crianças brincando no rio, o galo teve vontade... O que o galo teve vontade de fazer? Ele teve vontade de dar um mergulho no rio, como fazem os patos, né? Releia este trecho. Só que galo tinha medo, porque nunca tinha visto seus parentes nadarem. Os outros galos e as galinhas. Agora responda. Por que o galo ficou com medo? Porque ele nunca tinha visto seus parentes nadarem. Não era costume desse tipo de ave nadar. Galo, galinha, não nada, né gente? Pato, que nada. Pato, pata. Por que o galo ficou com medo? Porque ele nunca tinha visto seus parentes nadarem. Quem eram os parentes do galo, gente? Os outros galos e galinhas do terreiro. E quando o galo resolveu pular na água, o que aconteceu com ele? Ele quase se afogou. Quase. Mas ele conseguiu nadar. Então, foi verdade. Ele conseguiu entrar na água lá e dar uma refrescada, né? Ao voltar pra casa, o galo contou para os outros galos e galinhas o que havia acontecido. Qual que foi a reação deles? E por que que eles reagiram assim? Como os parentes dele lá reagiram? Eles riram do galo, porque não acreditaram no que o galo falou. Mas o galo fez o que ele tinha vontade, conseguiu fazer e voltou. E contou para os parentes. Então, ele não estava mentindo. Gente, hoje nós fizemos juntos essa atividade aqui, né? Agora, eu estou deixando uma atividade para vocês fazerem. Das 56 até 59 do livro de produção de texto. Combinado? Na próxima videoaula, eu volto fazendo a correção. Façam direitinho. Na dúvida, vocês põem aquele pontinho de interrogação. Que a gente tira dúvida na próxima correção. E nessa aula que nós fizemos juntos, se vocês não tiverem conseguido responder alguma questão, voltem, pausem, não deixem nada errado no livro, combinado? Então, até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, sempre juntos no caminho certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí